Ravel CDs Quero o seu beijo, quero esse beijo Quero o seu beijo, vem me matar de prazer Quero o seu beijo, quero esse beijo Quero o seu beijo, morena eu amo você Matheus Salles, o príncipe da lambada CD volume 1 pra galera dançar em sua camisa Triste naquele dia, naquele beijo Não consigo mais parar de pensar em você, amor Quero o seu carinho, o seu chamego Libera o cupo, deixa rolar prazer Eu não sei por que, eu fui me apaixonar Oh mina, eu te amo e quero te amar Distante de você, veio meu coração Tô sofrendo muito, meu amor Isso é sintoma de paixão Quero o seu beijo, quero esse beijo Quero o seu beijo, vem me matar de prazer Quero o seu beijo, quero esse beijo Quero o seu beijo, morena eu amo você Contados para show 0719 9714 2565 Falar com o VB Produções Desde aquele dia, naquele beijo Não consigo mais parar de pensar em você, amor Quero o seu carinho, o seu chamego Libera o cupo, deixa rolar prazer Eu não sei por que, eu fui me apaixonar Oh mina, eu te amo e quero te amar Distante de você, fere o meu coração Tô sofrendo muito, meu amor Isso é sintoma de paixão Quero o seu beijo, quero esse beijo Quero o seu beijo, me matar de prazer Quero o seu beijo, quero esse beijo Quero o seu beijo, morena eu amo você Música Me dá vertigem ao olhar Seu lindo rosto senhorita É impossível não desejar Beijar sua boca bonita Ficou fegante ao sonhar Com seu carinho e sua atenção Me apaixonei, você tem que acreditar Ouçar o toque do meu coração Tiquiri-dão-dão-dão Tiquiri-dão-dão-dão Tiquiri-dão-dão-dão-dão Tiquiri-dão-dão-dão Tiquiri-dão-dão-dão Tiquiri-dão-dão-dão-dão-dão Senhorita Senhorita Tua beleza é infinita Senhorita Senhorita Sua beleza é infinita Senhorita Senhorita Você é mais que tudo em minha vida Senhorita Senhorita Você é mais que tudo em minha vida Tiquiri-dão-dão-dão Tiquiri-dão-dão-dão Tiguiri-dau-dau-dau-dau-dau-dau Matheus Salles, o Príncipe da Lampada Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Não dá pra mim, não dá pedal, não tem pedal se eu errei Você errou mais do que eu, falei por ti Falei por mim, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu A minha mente é super quente, mas você não entendeu Sou um cão de raça, amestrado, que faz de tudo o meu bem Mas que às vezes é mal domado e não perdoa ninguém Ai, ai amor, meu bem, você errou mais do que eu Um pouco mais do que paixão Um pouco mais do que querer Desejo além da razão Eu gamei em você Esse teu jeito de me olhar Nossa maneira de andar Vai bater forte coração Tic-tac de emoção Agora que eu encontrei você Eu não quero nunca mais perder Me abraça, meu bem, faz um show Virou manifesta de amor Agora que eu encontrei você Eu não quero nunca mais perder Me abraça, meu bem, faz um show Virou manifesta de amor Um pouco mais do que paixão Um pouco mais do que querer Desejo além da razão Eu gamei em você Esse teu jeito de me olhar A sua maneira de andar Vai bater forte coração Tic-tac de emoção Agora que eu encontrei você Eu não quero nunca mais perder Me abraça, meu bem, faz um show Virou manifesta de amor Agora que eu encontrei você Eu não quero nunca mais do que eu encontrei você Eu não quero nunca mais perder Eu não quero nunca mais perder Tic-tac de emoção Tic-tac de emoção Eu não quero nunca mais do que eu encontrei você Eu não quero nunca mais do que eu encontrei você Vem menina Vem menina que eu vou te ensinar Ao som dessa lambada você vai mexer suar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem menina que eu vou te ensinar Ao som dessa lambada você vai mexer suar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma duas vezes só para agitar 0719-9714-2565 Fala com o VT Produções Vem menina que eu vou te ensinar Ao som dessa lambada você vai mexer suar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem menina que eu vou te ensinar Ao som dessa lambada você vai mexer suar Bate palma duas vezes só para agitar E bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, bacha budinha, bacha budinha, bacha budinha e dá um grito Bate palma, bacha budinha, bacha budinha, bacha budinha e dá um grito Bate palma, bacha budinha, bacha budinha e dá um grito Bate palma, bacha budinha, bacha budinha, bacha budinha e dá um grito Bate palma, bacha budinha e dá um grito Bate palma, bacha budinha e dá um grito Eu te dou prazer, o prazer é meu Agarradinho com você até o dia amanhecer No café da manhã com palavras de amor A pedida perfeita da noite que se passou Essa noite lá em casa quem manda sou eu Te dou prazer, o prazer é meu Agarradinho com você até o dia amanhecer Seu corpo no meu Trá 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 trá, meu corpo no seu 214-2565, vai lá com o VT Produções Mas se você me quer, vencer minha mulher Não largue do meu pé, faça o que você quiser Essa noite lá em casa que manda sou eu Te dou prazer, o prazer é meu Agarradinho com você, até o dia amanhecer Essa noite lá em casa que manda sou eu Te dou prazer, o prazer é meu Agarradinho com você, até o dia amanhecer No café da manhã, com palavras de amor A pedida perfeita da noite que se passou Essa noite lá em casa que manda sou eu Te dou prazer, o prazer é meu Agarradinho com você, até o dia amanhecer Se confunda o meu tra-tra-tra, meu corpo no seu tra-ta-na-na-tra-tra Bola e bola e tra-tra-tra, tra-ta-na-na-tra-tra Se confunda o meu tra-tra-tra, meu corpo no seu tra-ta-na-tra Tra-tra-tra-tra-tra, bolie bole aí Tra-tra-tra, tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Se confunda o meu tra-tra-tra, meu corpo no seu tra-ta-na-tra-tra Ravel Cedês Alô meu parceiro Eduardo Cedês E toda a galera do Ceará que curte Matheus Salles Pra bater nos paredões hein Tamo juntos parceiro Você me pediu flores eu te dei Numa uma de rosas que encontrei E não tenho mais nada pra te dar Só tenho coração pra te amar Sou pobre mas eu tenho meu valor Pra você eu dou todo o meu amor Então se entregue toda para mim Prometo te amar até o fim Até o fim Furadas de amor no coração Ouvi da sua boca dizer não Parece que de amor vou explodir Joguei todas as cartas percebi Que não tem jeito Que não tem jeito Não tem jeito Que não tem jeito Que não tem jeito Não tem jeito Que não tem jeito Que não tem jeito Não tem jeito Que não tem jeito Que não tem jeito Não tem jeito Furadas de amor no coração Ouvi na sua boca dizer não Parece que de amor vou explodir Joguei todas as cartas, percebi Que não tem jeito, que não tem jeito, não tem jeito Que não tem jeito, que não tem jeito, não tem jeito Que não tem jeito, que não tem jeito, não tem jeito Que não tem jeito, que não tem jeito, não tem jeito A Santinha perdeu o juízo, tomou um ar e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou um ar e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de uísque a Santinha, e abastece que ela desce Abastece o corpo que ela desce Abastece o corpo que ela desce A Santinha perdeu o juízo, tomou um ar e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou um ar e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de uísque a Santinha, e abastece que ela desce A Santinha perdeu o juízo, tomou um ar e já ficou louca A Santinha perdeu o juízo, tomou um ar e já ficou louca Quando bebe ela é um ar e já ficou louca Com a garrafa de uísque a Santinha Com a garrafa de uísque a Santinha, e abastece que ela desce Desce, 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 desce A paciência como que ela 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 desce Matheus Salles, o príncipe da lambada Na praia de Cantagalo, eu vi a morena ralar De biquíni, de minissanha, com o dedo na boca, bota pra quebrar Na praia de Cantagalo, eu vi a morena ralar De biquíni, de minissanha, com o dedo na boca, bota pra quebrar Então, a lá na areia da praia Deixem lá, lá na areia da praia Alô meus parceiros, Anzinho C10 E o Chan C10, o Eulê C10 RM Gravações, tamo junto Na praia de Cantagalo, eu vi a morena ralar De biquíni, de mini sonha, com o dedo na boca, bota pra quebrar Na praia de Cantagalo, eu vi a morena ralar De biquíni, de mini sonha, com o dedo na boca, bota pra quebrar Então, rala na areia da praia Alá na areia da praia Alá na areia da praia E deixa ela ralar Matheus Salles, o príncipe da lambada Vou contar de um homem apaixonado Por uma menina que o deixou largado Dando sopa pra todos, uma menina já mulher Vou contar de um homem apaixonado Por uma menina que o deixou largado Dando sopa pra todos, uma menina já mulher Ele sofre demais por essa mulher Tenta abraçá-la Ela diz que não tá afim Com as amigas ela sai Ele sofre demais por essa mulher Ela diz que acabou Ela sabe que ele tá afim Mas a menina só diz vai Vai, 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 vai Já não dá pra esperar mais Vai, 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 vai Ela insistem dizer vai Vai, 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 vai Já não dá pra esperar mais Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou contar de um homem apaixonado Por uma menina que o deixou largado Dando sopa pra todos, uma menina já mulher Vou contar de um homem apaixonado Por uma menina que o deixou largado Dando sopa pra todos, uma menina já mulher Ele sofre demais por essa mulher Tenta abraçá-la Ela diz que não tá afim Com as amigas ela sai Ele sofre demais por essa mulher Ela diz que acabou Ele sabe que ela tá afim Mas a menina só diz vai Vai, 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 vai Já não dá pra esperar mais Vai, vai, vai Ela insistem dizer vai Vai, vai, vai Já não dá pra esperar mais Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora eu trago pra você Essa dança que eu quero aprender Essa dança é uma viagem É a dança da fuleiragem É só pegar o seu par E descer agarradinho Quanto mais e devagar Vai ficando gostosinho Dá-se gostoso devagarinho Contatos para show 0719 9714 0719 9714 2565 Falar com o PT Produções Agora eu trago pra você Agora eu trago pra você Essa dança que eu quero aprender Essa dança é uma viagem É a dança da fuleiragem Agora eu trago pra você Essa dança que eu quero aprender Essa dança é uma viagem É a dança da fuleiragem É só pegar o seu par E descer agarradinho Quanto mais e devagar Vai ficando gostosinho Dá-se gostoso devagarinho 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 Eu sigo solto de bacaninho